jogou com baixo então naquela Copa lá joguei tanto que tem a história da maneira que a gente jogou Rio de São Paulo eu joguei para São Paulo aí quando acabou o jogo aí já tinha saído a convocação da Seleção Brasileira e falando que o Romário tava aí eu já era camisa 11 desde 98 aí ele chegou a gente tomando banho assim tinha feito o gol cara seis a cinco jogo um cagado ele fez o gol e ganhou qual é qual é a culpade eu falei qual é a parada da 11 já meteu essa aí eu falei pô 11 é sua parceiro tu vai ficar bolado não cara não tá doido pai 11 é sua irmão 11 é sua fica tranquilo aí aí foi bom aí deram os números lá para escolher eu escolhi a 13 mas na época ainda o Zagallo tava na evidência botar três do Zagallo aqui pô mas aí tu deu a 11 para baixo ele meteu gol com a sua 11 não era dele não meteu acho que dois gols só um gol acho na Copa do Mundo e o jogo foi maneiro foi o jogo assim que deu uma notoriedade foi Brasil Portugal sem final tava na reserva né e o time não era ficar na reserva né time era tinha que ser eu Negão Benjamin ou Jorginho e Romário aí o índio que era nosso senador que foi me sacou início de jogo esse 3 a 0 Portugal aí eu entrei primeira bola que eu peguei 3 a 1 toma segunda 3 a 2 uma de direita uma de esquerda 3 a 3 de cabeça então eu mostrei todos os funcionários e aí o Galvão falava quem veio para ver Romário tá vendo Buru